Olá a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma análise de conjuntura aqui com o professor Fabiano Kenji, nessa edição que está sendo gravada no dia 15 de setembro de 2020. Nesse caso o vídeo está sendo publicado com um dia de atraso por causa de problemas que a gente teve aqui com alguns equipamentos aqui que eu utilizo para filmagem, mas isso já foi consertado então nas próximas semanas a gente deve voltar à publicação dos vídeos entre segunda noite e terça de manhã. E para voltar também à rotina de sempre, sempre relembrando que caso vocês gostem desse vídeo, então vocês cliquem no botão de curtir, que fica logo abaixo desse vídeo na página do YouTube e compartilhem ele, são duas medidas que irão ajudar na divulgação desse vídeo e na divulgação deste canal. E o tema do vídeo dessa semana vai ser sobre a crise alimentar que está atingida dos brasileiros nesse momento por culpa do desgoverno Bolsonaro, que pega o brasileiro bem no momento também que ele está sofrendo com a crise do coronavírus, cujos efeitos estão sendo muito aumentados, turbinados, devido também por culpa do desgoverno Bolsonaro. E é uma crise alimentar que chega no Brasil no momento que o desgoverno Bolsonaro faz mais ataques a direitos básicos dos brasileiros, como por exemplo no momento que o desgoverno Bolsonaro está pegando o auxílio emergencial, que era de R$ 600,00 devido a uma batalha campal da oposição, da brasileira formada com o PT, PCdoB, PSB, PDT e assim por diante, que conseguiram fazer o auxílio de emergência ser R$ 600,00 contra os desejos da dupla Bolsonaro e Guedes, que queria que fosse R$ 200,00. E que agora, nesse momento, o Bolsonaro aproveita o seu poder para pegar esse auxílio emergencial e diminuí-lo para R$ 300,00. A crise alimentar chega no momento ruim para o Brasil de novo, também no momento que o Bolsonaro faz o veto ao auxílio para os agricultores brasileiros. Também estão passando por muitas dificuldades com a pandemia do coronavírus. E são todos os pacotes de maldade que estão sendo julgados sobre os brasileiros, então no momento que o Brasil está está experimentando uma alta muito grande nos itens básicos para a alimentação dos brasileiros. Segundo dados do IBGE e do DS, você teve que o leite teve um aumento de cerca de 23% ao último ano da vida, o óleo de soja aumenta de 18,6%, o feijão aumenta de 12% e o arroz, que está sendo bastante beneficiado, teve um aumento de 19,3% no seu valor. Então, é uma crise inflacionário que está atingindo em cheio o prato dos brasileiros. E dentro dessa crise, vem lá o Paulo Guedes e fala que a culpa é dos pobres brasileiros que estariam comprando muito arroz. Típico pensamento do neoliberal Piquinho, que não sabe nada sobre sociedade brasileira, porque nesse momento nós estamos tendo essa crise da alta do arroz, está tendo também, no mesmo momento, muita alegria dos grandes produtores de arroz brasileiros que estão experimentando lucros na exportação que estão fazendo do arroz. E o que está vindo desse cenário, então, grandes produtores de arroz comemorando, enquanto o brasileiro sofre com o aumento do preço do arroz. Isso vem basicamente de uma questão da falta de política do desgoverno Bolsonaro sobre a questão da segurança alimentar dos brasileiros. Porque você tem um momento em que o desgoverno Bolsonaro foi capaz de extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que era o conselho responsável de dar ao governo as orientações necessárias para garantir que os brasileiros tenham acesso ao alimento. E foi acompanhado também pelo sucateamento da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que tem, entre suas funções, estocar alimentos básicos dentro dos seus estabelecimentos para garantir que não haja falta de estoque desses alimentos dentro do Brasil. Mas, com esse sucateamento da Conab, praticamente zerou o seu estoque emergencial de arroz, o que acontece? O estoque de arroz no Brasil depende apenas da produção de arroz dentro da agricultura, mas que vem muito dos grandes produtores de arroz no Brasil. que experimenta o seguinte cenário internacional também. Você tem que ver que os grandes produtores de arroz fora do Brasil estão preferindo manter o arroz dentro de seus respectivos países, porque nesses grandes produtores de arroz a preferência está sendo estocar o arroz para garantir o arroz para o povo de seus respectivos países. Por isso surge uma demanda maior de arroz no cenário internacional, no mercado internacional. E, no caso do Brasil, diferentemente acontece, então, dos outros grandes países produtores de arroz, ele faz a seguinte decisão. Fala, dane-se os brasileiros. E, em vez de dar preferência de distribuir arroz para o mercado brasileiro, prefere distribuir no mercado internacional. Quando ele faz isso, o que acontece? Todas vezes os produtos de arroz começam a exportar mais arroz para fora. Bom, diminuindo muito estoque de arroz no Brasil. Não tem mais a Conab fazendo também um estoque e imediência de arroz para tentar suprir essa deficiência. E aí vale aquela lei básica da economia. Você tem mais procura, menos oferta, você tem alta dos preços. E é isso que é a verdadeira causa para o aumento do preço do arroz no Brasil. Então, se o governo Bolsonaro desconstrói as políticas básicas que exigiria de um governante responsável com o povo, isso fica aliado também às classes ricas do Brasil, que não estão nem aí com o povo brasileiro, que é constado, nesse caso, pelos grandes produtores de arroz. E surge, então, esse cenário triste, em meio à pandemia do coronavírus, em que esse novo auxílio emergencial do Bolsonaro, reduzindo, então, o valor do auxílio para 300 reais, ela não consegue nem pagar uma cesta básica, segundo a pesquisa do Dies. Então, são consequências de um desgoverno, e chamam o levo de desgoverno exatamente por fazer isso, porque não sabe nem ao menos fazer obrigações básicas exigidas de um governante. Porque não é a primeira vez que isso acontece. Você tem, por exemplo, o desgoverno do Bolsonaro, que no início de sua gestão, também fez a desfeita de acabar com os comitês do Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição do Óleo em Água. que eram comitês que eram responsáveis de formar representantes do Ministério do Meio Ambiente, da Marinha e da Agência Nacional do Petróleo, que eram responsáveis de dar orientações ao governo sobre questões de prevenir a poluição do óleo no mar, e também, caso haja poluição do óleo no mar, dá orientações para ações imediatas do governo para a proteção do mar brasileiro, das costas brasileiras. Bom, então, os comitês tinham sido criados pelo governo Dilma Rousseff em 2013 e foi desmantelado por Bolsonaro no início da sua gestão. Consequência, você tem a crise do óleo que atingiu a costa brasileira, principalmente nas praias do Nordeste. E, sem esses comitês, o desgoverno Bolsonaro ficou sem nenhuma ação para combater essa poluição do óleo nas costas brasileiras por semanas, cujo combate ficou por conta dos próprios moradores da região tiveram que limpar o óleo das praias, mesmo que sejam desprotegidos, o que levou ao adoecimento da população local. Outro exemplo da falta de políticas essenciais do governo Bolsonaro, ou seja, abandonando seu povo, seria também na questão da política ambiental, em que o desgoverno Bolsonaro durante todo o ano passado fez sucateamento de todos os órgãos de fiscalização do meio ambiente, principalmente no caso do Ibama. Então, pois tirou todo o processo de todos os povos, o sistema de proteção ambiental da Amazônia, do Pantanal e, pegando no caso do Tocantins, do cerrado brasileiro. Como consequência, agora, nesses últimos meses, nós estamos experimentando recordes de queimada e desmatamento na Amazônia, no Pantanal e no cerrado brasileiro. De novo, por culpa do desgoverno Bolsonaro, que abandonou políticas básicas exigidas de qualquer governante responsável. No caso da política ambiental, esse descaso é proposital. E tudo isso acontece com omissão, de novo, das autoridades, que não têm noção do que acontece com o povo brasileiro. De novo, porque o governo Bolsonaro continua mantendo as mamatas para Rodrigo Maia e seus aliados. Por isso Rodrigo Maia fica sentado sobre os mais de 50 processos de impeachment. O governo Bolsonaro continua mantendo as mamatas para a casta de juízes marajás do judiciário brasileiro, que estão protegidos, cujas mamatas foram protegidas nessa última proposta de reforma administrativa, para ficar protegidos pelo judiciário brasileiro. E também tem a mamata distribuída aos militares de altas patentes, que ganham postos no desgoverno Bolsonaro, mesmo não tendo qualificação, prestado pelo Pazuello, que sem ter nenhum conhecimento de medicina, virou ministro da saúde. Foi o primeiro interino e agora assumiu oficialmente o posto ministro da saúde sem saber nada sobre saúde. e omisso ao sofrimento do povo brasileiro. Você também tem outras declarações, como por exemplo, do presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo Neto, que também, em frente a essa crise da alta do preço do arroz, sugere ao povo que troca o arroz pelo macarrão. Parece que a versão atual daquela frase se o povo não tem pão ficou uma brioche, uma frase atual que foi atribuída a Maria Antonieta, mas que é representante de toda aquela época que se tinha a elite rica, desprezando o sofrimento do povo. E repete agora aqui no Brasil de 2020. E também tem a declaração da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é a musa do veneno, que propõe que, para essa crise do arroz, que se apele para Deus. Fala que, se Deus quiser, o país vai ter super safra de arroz em 2021. Bom, todos eles desconsiderando o sofrimento do povo, para ter até mesmo sua segurança alimentar garantida. Retrato do abandono, o sinal de abandono que aparece, por exemplo, no momento em que você tem um caminhão transportando carne em São Paulo, que descarrilha, um acidente acaba descarrilhando para fora da pista. E você tem as cenas lá da população sofrida, da região que, em massa, faz o saque da carne no caminho. Todos os sinais de um povo abandonado, com um desgoverno que só se preocupa em manter a mamata para seus aliados para se proteger dos escândalos de sua ligação com o clima organizado. E, com isso, nós encerramos nossa apresentação de hoje. E sempre lembrando que, caso seja o interesse de você se inscrever nesse canal, vai ser inscrito no botão redondo que está aparecendo lá do vídeo, neste momento. Então, agradeço a atenção de todos vocês. Nos veremos de novo na semana que vem.